Olá pessoal, aqui está o primeiro mail-up tutorial. Neste caso chama-se Hora Bolas. É muito simples de fazer. E aqui está o que vais precisar. Vários vernizes. Uma ferramenta para fazer bolas. Palitos. Vamos começar. Então, o primeiro que fazer é pegar-me um disco lixé pariso. Que é assim um tonzinho rosa muito clarinho. Também serve para fazer a manicure francesa. Eu neste momento aqui no vídeo estou já na segunda camada. Vou fazendo toda a minha mão esquerda. Visto que a minha mão direita não gravei. E isto é a segunda camada. Vou precisar de duas camadas. Podem escolher outra cor que queiram. Mas eu escolhi esta. E aqui está o resultado para o final das camadas. Depois pego num recipiente de plástico. Só serve para poderem colocar o verniz que vão utilizar para fazer as bolas. E aqui está. Bom, esta ferramenta é especial para fazer bolas em nail art. Se não conseguirem comprar, podem sempre fazer utilizando um palito ou um cotonete. Eu começo por fazer uma bola branca no centro. Também de certa forma para me guiar. Eu estou a fazer estas bolas no meu pulgar esquerdo. Eu normalmente faço sempre o padrão todo que quero nesta unha primeiro. Só porque preciso de um guia para o resto das unhas. Especialmente quando neste caso estou a fazer sem ter nenhuma ideia definida. Para fazer as bolas maiores basta porem mais verniz. E usarem o outro lado da ferramenta de fazer bola de nail art. Que é ligeiramente mais pequena que a do outro. Eu estou a usar um verniz preto opaco. Mas podem usar a cor que vocês quiserem. Para fazer as bolinhas mais pequenas de todas eu vou usar um palito. Tenho em conta que passado um bocado quando eu me parei com acetona começa a ficar muito grosso. Depois, correções de ultima hora. Eu reparei que faltava ali uma bolinha que é. Meia horazinha. Eu estou a fazer as bolinhas mais pequenas. Eu estou a fazer as bolinhas. Eu estou a fazer as bolinhas. Eu não tenho o poder. Eu não vou ficar. Eu não tenho. E o que eu estou a fazer é que eu me parei com acetona. Mais uma bola preta, estão a ver, basta colocar várias para fazer a bola maior do que a ferramenta permite. E agora é só fazer o mesmo as outras. Eu aqui tentei seguir um padrão, fiz três bolas grandes na diagonal. Convém terem o plástico com a tinta, ou um pedaço de papel, também podem usar um pedaço de papel, com a tinta perto de vocês. Porque vão ter que estar constantemente a mergulhar a ferramenta, ou o palito, ou o cotonete, o que preferirem, para fazer as bolinhas. E não se preocupem se não ficar perfeito, só com a prática consegue fazer bolas mais redondinhas. E aí O que é isso? Eu gravei estar a colocar as bolas na minha mão esquerda, claramente porque é a mão, como eu sou destra, é mais fácil para mim fazer este tipo de padrões na minha mão. Mas eu quis gravar tudo para que vocês possam ter uma ideia de todo o processo. E depois é só fazer o mesmo, na mão esquerda. Este é um design bem simples. E vamos ver o que vai ficar agir. E depois é só fazer o mesmo, na mão esquerda. E depois é só a segunda fase das bolinhas. Usando a ferramenta do mesmo tamanho que usei para fazer estas grandes. Como podem ver, de um lado é um bocadinho mais grossa, do outro lado é mais fininho. Eu vou pegar na maior e vou colocar uma bola aqui e depois outra no lado oposto. Para fazer estas bolas grandes é mais fácil de encontrar um padrão pequenas. Para as mais pequenas é que é um bocadinho difícil. Até porque depende também da tua linha. E no meu caso eu tenho umas melhores que as outras. Portanto é mais complicado. Estes tipos de manicure só podem durar um bocadinho mais. mais tempo, porque tu não tens ainda uma ideia de funil do que é que vais fazer. Agora, com a ferramenta do mesmo tamanho, vou pôr as bolinhas brancas no tamanho abaixo das principais. E claro, o mesmo com o verniz preto. E agora, usando a ferramenta de bolas, mas a mais pequenina, vou acrescentar bolas brancas, e não vejo espaço. Agora vou usar um palito para fazer bolas ainda mais pequenas, viste que a ferramenta tem os seus limites, não é? Eu estou a começar a pôr as pretas, depois basta virar o palito e pôr as brancas. Simples, não é? O mais chato é ter mesmo que estar constantemente a melhorar o palito e a ferramenta das bolas, ou a chamada dotting tool, no veneno. Mas, tem que ser. Agora está na altura de limpar. Pegam um cotonete, molham em acetona, seja que marca for, a que eu estou a usar da Puri Cosmetic, como vocês podem usar a marca que quiserem, e toca a limpar os restos. Vamos ver? Ah, isto aqui foi antes da correção. Faltava uma bola preta, que entretanto acrescentei. Se não conseguir sair tudo com o cotonete, podem usar um pincel, um molhado em acetona, que tem o mesmo efeito e até são capazes de conseguir chegar mais perto da luna do que com o cotonete. Estão a ver? Ou então podem fazer o mesmo que eu acabei por fazer, a determinada altura, que foi usar o meu pau de laranjeira. Estão a ver? Aqui. Mergulhado em acetona para retirar uma parte do verniz. Sendo que, claro, o preto é mais difícil de sair do que o branco. Estão a ver? Mais uns pequenos ajustes. Agora vem aqui uma dica para quando forem colocar o top coat. Eu vou usar aqui este. Utilizem um pincel mais pequeno do que o que vem na embalagem, neste caso, do movimento de transparência. E o que vocês vão fazer, isto é uma dica muito simples, que é para não borrar o preto quando estiverem a colocar o top coat, porque há assim por borrar. O que vocês fazem, primeiro que tudo, é com um pincel mais pequenino, mergulham um bocadinho de top coat em cada uma das bolsões pretas, especialmente as grandes. As pequeninas não vale a pena, mas assim as maiores. Que é para depois, quando secarem e colocarem o top coat final para fazer o acabamento final, para dar brilho e para selar o design, não borrar o preto. Estão a ver? Ficaram giras tanto da mão esquerda como da mão direita. Não se esqueçam de subscrever ou comentar. Obrigado por virem. Beijocas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho